Dá-me filhos Foi o clamor de uma mulher O seu nome era a mulher Tinha tudo que qualquer pessoa quer Mas lhe faltava um algo mais E adorando a tia Deus Foi ouvida e o milagre aconteceu E é assim também em nós A alça foi desatada Ponte viva de milagres e sinais Há famílias restauradas Muitas vidas transformadas Muita gente redimida Muitas mudas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos e não morro Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos e não morro Foi o clamor de Abraão Tu vieste ao seu encontro E lhe deste uma promessa O coração é o clamor É o clamor Que há em nós E redimida Muitas mudas Muitas mudas Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos e não morro Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos Dá-me filhos e não morro Dá-nos filhos, Senhor Foi o clamor de uma mulher O seu nome era vermelha Tinha tudo que qualquer pessoa quer Mas me faltava um algo mais E adorando a ti, oh Deus Foi ouvida e um milagre aconteceu E é assim também em nós A unção foi desatar Fonte viva de milagre E sinais A família é restaurar Muitas vidas transformar Muita gente redimiu Muitas corais Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Foi o clamor de emersão Tu vieste ao seu encontro E me deixe uma bronca O coração é o clamor Que há em nós Recebendo o teu chamado E obedecendo a tua voz E assim também em nós A unção foi desatar Fonte viva de milagre Fonte viva de milagre E sinais A família é restaurar Muitas vidas transformar Muita gente redimiu Muitas curas Muitas curas Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Esse é o clamor da igreja no Brasil Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho Dá-me filho se não for Como a igreja Dá-me filho Almas e almas Veremos almas Dá-me filho se não for Dá-me filho se não for